O meu é do Porto, o meu é do Porto, o meu é do Porto, porque eu não vi logo que era a almoçada, com a sogra da resistência. A almoçada, o meu é do Porto, 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 Música Música Eu cantasse como tu, cantava, cantava sempre Eu cantasse como tu, cantava sempre Música 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 Música